Então, Marcão, tô aqui pra mais um jogo. Corinthians Z. E Corinthians Z. Corinthians Z. Atlético Mineiro. Então, jogadores já estão ali. Corinthians Z, Atlético Mineiro. Jogadores já vão entrar. Estão vendo que tá tudo certo pra entrar. Juiz Apita. O jogo de hoje. Jogadores já vão entrar. Jogadores. Eita. Gil. Coríntios e São Paulo hoje, hein, Marcão? É, hoje é Coríntios e São Paulo. Na Neoquímica Arena. O Gil, ele sempre fica lá em cima. Marcos. Marcos. Ele fica aqui. Eita. Eita. Ele já, ele já tá entrando. Jorge Guedes indo pro gol. Olha, Jorge Guedes entrando também. Jorge Guedes é o primeiro. Brian. Brian já tá entrando. São os famosos jogadores. Neymar Júnior. Neymar Júnior. Neymar Júnior. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. O Paquetá. O Paquetá. O Paquetá vai ficar lá em cima. Hein, Marcão? Brancoala. Olha. Que belíssima a Neoquímica Arena. Richard. Richard é o que vai chutar a bola pro gol. Miguel. Richardson. Já tá entrando. Esse jogador. Fábio Santos. O Fábio Santos. Aqui na frente. Aqui. Wagner. Cássio no gol. Cássio. Indo pro gol. Cássio. Vamos entrar. Vai entrar. Jogador. Do São Paulo. Goleiro. Goleiro do São Paulo entrando. Marcelo. Tá indo lá pra frente. E é 16 jogadores nessa arena. Corinthians tem 16 pessoas. E no São Paulo também 16 pessoas. Tá entrando. Eita que o pessoal de São Paulo já tá indo. ao vivo. Ao vivo o jogo de hoje. O jogo de hoje é ao vivo. Não é o química arena. Ao vivo. Ele saindo lá pra frente. E o jogo de hoje vai estar intacto. O jogo de hoje vai estar intacto. O jogo de hoje está intacto. E o Cássio lá na frente. Jogadores indo pro gol. Olha, jogadores. Indo lá pra frente. Ao vivo. Sexta-feira. dia sete de julho. Jogadores tudo indo. Lá pra grama. Todos indo lá pra frente. E o São Paulo tá intacto, né? São Paulo, tudo de São Paulo, assim. Bom, eles, o São Paulo, né, tá bom também, né? São Paulo, né, tudo. Já tá, todos os jogadores já estão entrando, né? Tudo no jogo. Só tem algumas pessoas. Eita, Marcão. Cadê o química? Tá cheia hoje. Olha isso. Tá com ele. Tá com ele. Richard. Richard. Toca. Tá com São Paulo. Marcelo. Marcelo do São Paulo. Tá com ele. Acabou. Ele tá com a bola. Ele chuta. Ele vai chutar. Ele chuta. Ele chuta. Não foi gol. Não foi gol do São Paulo. São Paulo bate no chão. Não foi gol deles. Tá com o Corinthians. Richard. Richard do Corinthians. Richard. Toca. 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 São Paulo pega. Tocou. Pegou. Tocou. Tocou pra ele. Tá com ele. Toca pro Marcelo. Marcelo. Toca. Toca. Toca pra cá. Ele tá com a bola. Ele tá com a bola. Tenta impedir de fazer o gol. gol do São Paulo. Camisa nove. Conseguiu fazer o gol pro São Paulo. 1 a 0. São Paulo com 1. Corinthians com 1. Corinthians com 0. São Paulo. Taca ele. Richard chaca a bola. Richard. 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 Pegou. São Paulo pegou. São Paulo. São Paulo. São Paulo taca a bola. São Paulo. Não foi gol. Não foi gol. E é gol. gol do São Paulo pra eles. 2 a 0 pro time deles. Ao vivo. gol do São Paulo. Ah, meu Deus. Velasco. Não mais. Espelo. São Paulo. São Paulo defesa de Cássio. Corinthians. Corinthians tacar a bola. Corinthians. Jorge. Jorge Gags. Jorge Gags. Jorge Gags saca a bola. Jorge Gags. Jorge Gags. Jorge Gags. Gol. Gol. Do Corinthians. 2 a 1 pro time deles. Ti. Ele vai ser o time da virada do jogo. Gol. Ele. Mas esse gol. Ninguém vai esquecer de São Paulo. Tá com ele. São Paulino. Santa. São Paulo. São Paulo tacar a bola. São Paulo. São Paulo. São Paulo é gol. Gol. Do São Paulo. 4 a 1. São Paulo com 4. Corinthians com. Corinthians tá perdendo demais. O jogo tirou. Tá com ele. Tá com ele. Tá com ele. Tá com São Paulo. São Paulo. São Paulo pegou a bola. Corinthians. Corinthians recuperou. Coríntias. Coríntias. Coríntias recupera. Toca. Toca. Toca pro Jorge Gags. Jorge Gags saca a bola. Jorge Gags. Do. Do. Coríntia. Coríntia. 4 a 2. Pro time deles. O Jorge Gags vai ser o time da virada. Camisa 10. Que que foi aquele toque de jogo? 40 minutos para fim do primeiro tempo. O que que foi aquele gol do Corinthians? Coríntia. Jogadores do São Paulo estão em choque. Bateu no goleiro e foi pro gol. O que que foi aquele gol? Tá, Marcos. Tá, a bola tá indo. Bola tá indo. A bola aberta. A bola aberta. Tá. São Paulo tacar a bola. São Paulo. Crave. O jogo deles. Impedimento de gol de São Paulo. Eita, Marcão. Tá tudo fora do controle na Neuquímica Arena. São Paulo com 4 de Corinthians com 2. Com 3, a verdade, né? Porque o Jorge Gags acabou de fazer. E Charlson. Galo do campeão. Corinthians. Corinthians vai empatar. 4 a 3 por São Paulo. São Paulo com 4. Corinthians com 3. Só mais um gol para ele empatar. 30 minutos para o fim do primeiro tempo. O que foi aquilo? O Richarlison chutou ali de craque e fez o próprio gol dele. Né, Marcão? Que foi aquele gol. Tá com ele. São Paulo, Corinthians pegou. Richard, Richard, Richard é que é do Corinthians. Richard, Richard, dá um rolê, dá um rolê, dá um rolê. Vinícius Júnior, Vinícius Júnior. Go! Go! Do Corinthians. Ai, meu Deus do céu. 4x4. Tá 4x4. Vinícius Júnior acabou de fazer o gol. O que que foi aquela jogada? Vinícius Júnior. A bola é do São Paulo. Tá perto do gol. Tá perto do gol. São Paulo, tá perto do gol. São Paulo, crave. Crave! Só sobra 20 minutos. Cada fim do primeiro tempo. Olha o que sobra pro time deles. Tá 4x4. Corinthians com 4. E São Paulo com 4. A bola é do Corinthians. Tá com o Ney, menino Ney, Neymar, 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 Neymar. Do Corinthians. 5x4, menino Ney. 10 minutos para o fim do primeiro tempo. O que que foi isso, menino Ney? Foi logo o Ney que fez o gol. Foi o menino, o Ney. O Ney que pega a bola. Volta, sobra 20, 5 minutos. Richard, Richard soca a bola. Eita, eita, tá. Será que o jogo vai acabar empatado? Eita, quase, quase, quase. Quase pegaram a bola. Quase, quase, quase. Quase, quase fez um gol de cabeça. Quase, 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 olha a cara do Marcelo. Dois minutos para o fim do primeiro tempo. Um minuto para o fim do primeiro tempo. X vai empatado aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Não dá tempo para nada. Fim do primeiro tempo. Da posição daquele gol, Marcão. O Corinthians não pode perder. Tá 5 a 4. O lado do Proceto. O Corinthians tá indo lá para o negócio deles. Os corintianos. E os são paulinos. E os são paulinos. Indo lá para a frente. Olha a cara do Richard. Até agora, não fez nenhum gol. Olha, o São Paulo tá indo lá para o negócio deles. O São Paulo tá sendo um dos primeiros a entrar. No vestiário. Toma a luta. Despoio. Do. Se mudou. Do. Brian. Indo lá. Indo lá para o vestiário. Até agora não fez nenhum gol também. Ao vivo. Agora, fim do primeiro tempo. Hein, Marcão? Fim do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. Wagner. Indo lá. O vestiário do Corinthians. E o São Paulo indo para o próprio dele. Corinthians. Ai, meu Deus do céu. Tá ficando vazio. Ali é o que me encareta. E é fim do primeiro tempo. Hoje será eliminação. Quando começar o segundo tempo, só vai ter quarenta minutos. Quando chegar o segundo tempo, só... Eles só vão ter quarenta minutos. Para poder fazer o jogo. Aí, quando acabar os quarenta... Quando sobrar um minuto, é na hora que o juiz vai apitar, que vai ser a parte dos pênaltis. Para ver quem que vai vencer. São Paulo ou Corinthians? Eita, Marcão. São Paulo até agora estava indo bem, né, Marcão? Mas o Corinthians atrapassou. Corinthians com cinco. E São Paulo com quatro. Será que São Paulo vai? Será que São Paulo vai aquapassar? Não sabe. Olha. Olha o Paquetá indo lá para o vestiário. Fábio Santos indo também. Gil indo também. Brancoala também está indo para lá. Todos estão indo para lá, hein, Marcão? E o Gilberto. E o Gilberto também está indo para lá. Para o vestiário. Neymar está indo também. Neymar está indo também. Todos indo para lá. Até o Marcos indo para lá. Só faltam os goleiros irem. Só faltam os goleiros irem. Malcoala. Não, não. Se é que ficou. Não, não, não. Não, é que ficou aqui. Ode, pássaro. Ei, você achou a orça. Se é violência, não quero ficar nem na cor. Por quê? Porque você me chama de orça. Porque você é uma orça Orçãzinha, você não tem praia Para com isso Vem o chão, eu não menti Você não tem praia, mãe, chãozinha A minha filha, moleque Não é assim que você trata a minha filha, tá bom? Você vai fazer o que, sua menina de lua? Eu vou te bater E não mexa mais com a gente, seu moleque Amiga Amiga Amiga, tá tudo bem? Não, não, não Esse caminho é tudo que você trata de mim Não, não, não Esse caminho é tudo que você trata de mim Mãe Aquele tempo que eu também não tenho Aquele tempo que eu também não tenho Mas eu já me acreditava Afinal, o que você acha da minha filha, você tem uma filha Mas eu acho que não tem uma filha Eu não sei porque você não quer que eu não amarrou Não, não, não Já vai ser a parte dos pneus. Primeiro. Eita, marcando essa parte dos pênaltis. Quem vai ganhar o jogo de hoje? Eita, hein, Marcão? Dezesseis pessoas. Tem aqui. Não é possível. Quem vai conseguir? Será que o São Paulo que vai vencer ou é o Corinthians? Vamos ver. Eita, Marcão. Agora é o Corinthians que vai sair. O Corinthians que vai sair, hein, Marcão? Primeiro. O Cássio já tá se arrumando no gol. O Corinthians. Estão tudo saindo. Tchau. 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 O pênalti Eita, o Corinthians acho que vai começar batendo Esse pênalti Será que ele vai conseguir? Não conseguiu O que foi aquilo? A vez Ele não conseguiu É a vez Do São Paulo bater O pênalti Cássio protege Será? Go! Cássio não protegeu Continua ainda Ainda continua Corinthians ainda vai Vai continuar Agora Agora Corinthians Gol Agora Marcão Quem fazer o gol ganha Quem fazer o gol ganha Agora hein Marcão Tomara que São Paulo vai fazer Tomara que São Paulo vai fazer Será? Gol! Agora Agora É a final Quem fazer ganha Dois Cinco minutos Cinco minutos pra acabar o jogo Quem fazer ganha Saca o Corinthians vai fazer agora Tomara Eu acho que ele vai fazer hein Marcão Eu acho Eu acho Chamaram o Roger Guedes Chamaram o Roger Guedes Pra bater É o Guedes O Guedes Que vai bater Não Foi Vai continuar o jogo ainda Tá falando que na próxima Vai ser o Neymar Gol! Agora Agora É o Neymar Se fazer ganha Se fazer ganha Agora Neymar Júnior Se o Neymar fazer Se o Neymar fazer É a vitória pro Corinthians Se o Neymar fazer É a vitória pro Corinthians Será 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 Ney Menino Ney Ó Ó Gol! Vitória pro Coringão Esse é o jogo de hoje Tchau galera